Bom curso para vocês, mais uma vez obrigado por Sheik, um excelente curso para vocês e muito sucesso. Nós estamos lá esperando vocês o tempo todo. Um abraço para vocês e bom final de curso. Fala pessoal, sou o Sheik e vamos aqui para mais um vídeo de estudos aqui no mini índice e mini dólar. Se você não é inscrito aí no canal, peço que inscreva-se no canal. Adquira o material gratuito aqui na descrição do vídeo, tá? Entra no grupo, tem um material gratuito aí e na playlist aí que eu vou deixar disponível para vocês. É só para inscritos, né? Então inscreva-se no canal, alguns vídeos só os inscritos aí poderão. Estar assistindo, tá? E se você está chegando agora aqui todos os dias, a gente faz esse estudo no mini índice e no mini dólar. No Futuros aqui da Bolsa. Tem uns vídeos do Rotina aí todos os dias, Rotina do Trader. Você pode estar acompanhando aí. Eu estou em viagem, então se tiver algum barulho aqui, o som não ficar muito bom, eu estou fazendo aqui de improviso aí para vocês. Tá? Então segue aí e desculpa aí a precariedade dos vídeos aí. Vai ter gente gritando, vai ter criança chorando, vai ter barulho de aeroporto. Então é... faz parte aí, é o que a gente pode estar fazendo aí, tá, pessoal? É... o barulho aqui, não sei se a moça vai falar alguma coisa. O primeiro posto... Ó, vamos começar... Eu não tenho como... Deixa eu falar aí. Desculpa aí, tá, pessoal? É de improviso hoje, hein? Deixa eu passar aí, a gente faz isso tudo rapidão aí. Bom, pessoal, vocês desculpem aí, não tem como a gente ficar editando essas coisas aí. Estou de improviso aqui. Tá? O que a gente teve aqui na sexta-feira? Mercado Legal abriu no ponto aqui, já dando os três legais, né? Teve o payroll, né? Mercado Buscou Legal e lateralizou, tá? Quem conseguiu entender o estudo também de improviso que a gente fez na sexta, na quinta-feira à noite, conseguiu pegar bons movimentos. E pra amanhã, o que pode acontecer? Hoje foi feriado no Brasil, mas a bolsa continuou andando normal, fora do país aí no mundo, né? E o mercado tá trabalhando nessa região aqui, ó, um pouco abaixo. Então, o que podemos ter aqui nessa situação? A gente pode ter o preço trabalhando aqui nessa região, ó. Vim trabalhar nessa região aqui, tá? Trabalhar aqui, oscilar aqui, tá? Pode voltar aqui, tá? Trabalhar nessa região dessa forma. Abrir aqui e vir buscar acima. Ou ele abre e vem testar até esse ponto aqui. E volta a buscar um... Uma baixa aqui, podendo vir buscar até esses pontos mais baixos. Ele pode segurar nessas regiões aqui, ó. Próximo dessas regiões aqui. Ele pode vir testar aqui, trabalhar e depois cair, né? Ter quedas, tá? Ou aquele detalhe. Os rompimentos vão estar nessas regiões aqui, ó. Então, vamos estar atentos a esses rompimentos. Tá? Rompeu, a gente tem outros pontos pra ir buscar, tá? Se você não entendeu, tenta assistir os vídeos antes. Por quê? A gente não acerta o lado e nem quer saber do lado pra onde o preço vai. E sim, aproveitar as melhores oportunidades dentro dos horários e das situações que temos no mercado. Então, tem horas que o mercado não vai ter uma... Andar tanto, né? E vocês falam quanto que o mercado andou no dia, né? Às vezes ele não vai andar tanto, mas podemos ter um grande resultado nos trades. Então, tem que entender isso aí e tentar entender isso o quanto antes pra você que é pessoa física aproveitar e fazer suas metas todos os dias. Sei que é até complicado pra algumas pessoas entenderem isso e elas querem... Quando você bota muita certeza no que você faz, você sabe tudo, você entende de tudo, a coisa que é um pouco mais difícil pra você aprender. Porque você já sabe tudo, só que você só não tem resultado. Então, você entende tudo, sabe que tem que andar tantos... Você sabe fazer a conta. A maioria das pessoas sabe fazer uma conta, que é... Andou mil pontos vezes tantos contratos. Se for, por exemplo, cinco contratos, você ganha cinco mil. Então, essa conta é bonita. Mas se o mercado andou de lado quinhentos pontos e eu não posso fazer três mil? Eu não posso fazer três mil com cinco contratos? Se ele andou de lado quinhentos pontos? E se ele oscilou umas sete, dez vezes dentro desses quinhentos pontos? Então, tem que fazer a reflexão nesse sentido. Se você tá entendendo mesmo o que você tá fazendo ou se você acha que você tá entendendo. Eu vou ter que dar uma segurada aqui. Desculpa aí, tá, pessoal? Eu tô no meio do aeroporto, não tem como ser diferente. É uma... É um improviso, tá? E aqui não tem nem área VIP, não tem nada aqui, tá? Se não, eu tava ali de boa, eu tava mais tranquilo. Tá bom? Ah, tá em reforma, né? O aeroporto tá modernizando, tá bem legal. Tá ficando bom. E é isso aí, pessoal. Então, se você se abrir pra fazer dinheiro, pra ter estratégias, você vai, lógico, adquirir alguma estratégia que vai fazer você ganhar dinheiro todos os dias e fazer o negócio ficar bom pra você. Tá bom? Eu tô, nos vídeos passados, eu tô mostrando um pouco da viagem, um pouco da rotina, como eu faço, como eu tô gravando rotina do trader. Eu gravo também a minha rotina aí, diária aí, do meus... Do minha viagem e tudo mais. Espero que vocês gostem. Não é a minha rotina, então... Entenda como quiser aí. Esses estão os vídeos. Se você não gostou, é simplesmente... Não acompanha de boa. Se você tá gostando aí, a gente tenta passar as melhores... É... Ideias de crescimento aí pra vocês também, tá bom? Vamos dar uma olhada no dólar aqui, pra ver o que a gente vai ter no dólar. Tá? Ô, desculpa, no índice. Pra gente ver o que vamos ter no índice. Ah, porque a gente acabou de ver o dólar, vamos ver o índice. Como vai... Vai... Acontecer aqui com o índice, né? O dólar aqui é o seguinte, só pra finalizar o dólar. Ele pode sim abrir rompendo esse ponto, tá, pessoal? Só pra finalizar o dólar, ele pode abrir rompendo esse ponto aqui e já buscando uma alta aqui, tá? Só pra entender que eu deixei... Eu fiz essa análise de que ele pode ficar no contexto aqui de consolidação, mas ele pode sim abrir já rompendo, tá? E buscar assim, não pode acontecer, tá? Eu não passei esse detalhe pra vocês. Vamos dar uma olhada no índice. Índice agora. Bom... No índice aqui, pessoal, eu gravei aí umas operações que a gente fez no Piro aí com você, pra vocês. Tá? A abertura aqui, a gente fez essa abertura, testando e pagando gente rápido, tá? É... Passei também alguns... Alguns... No dólar, né? Um pouco mais pesado. A gente acabou fechando aí o dia aí com bastante dinheiro. É... Falando aí que eu... Falando da galera aí que eu encontrei aí, de Utriscalps, galera que foi pra Gramado, foi pra Bento, E aí em Bento, galera ali toda ali, mandar um abraço pra todo mundo. E uma satisfação enorme encontrar nossos traders aí, e ver que a galera tá estudando, tá se dedicando, E tá buscando um... Um algo mais aí, uma coisa melhor aí, pra fazer sempre, tá? Em constante evolução, que é o mais importante pra todo mundo aí e vocês, tá bom? É... O que que eu tenho aqui no mini índice? Mini índice aqui, posso ter um... Um trade aqui, ele abrindo aqui nesse ponto aqui, dando um trade aqui, ó. Dando um trade, volta aqui, te bate aqui, faz um... Uma consolidação aqui, onde a gente tem trades legais nesses movimentos aqui, ó. Nesses movimentos aqui, ó. Tá? Então, temos stops curtos, trades legais aqui nessa região. Isso aqui é no miolo da consolidação. Então, você tem que saber como que você vai operar isso aqui, tá? Preço, pode vir buscar esse ponto, tá? Abrir testando, ele pode testar aqui, ó. Trabalhar, testar esse ponto aqui, vir buscar esse fundo. Novamente, fazer um topo mais baixo aqui nessa região, tá? E você poder... É... Fazer um trade legal. Só atenção aqui pro rompimento aqui, Onde você, às vezes, entra vendido e o preço entra contra você. Te estopa. E depois você tem medo de entrar de novo. Ele pode também testar aqui e voltar, tá? Levar, é... Romper topos aqui e tentar buscar alta. Muita atenção aí a tudo isso aí. Temos mais dois pontos aqui acima. Pra... Pra referência. Então, é... Fique atento a esses pontos, tá? Esperamos, sim, o preço vir buscar esse ponto ou mais além, tá? Ou mais baixo aqui. Tá? Então... Vamos aqui ver o que a gente vai ter pra amanhã. Eu vou acompanhar amanhã. Já vou estar no escritório, em casa. E eu vou estar... Já acompanhando o IAD com vocês. Tá bom? Se tudo der certo, lógico. Eu tenho ainda uma conexão ainda. Se tudo der certo, eu vou estar com vocês amanhã tranquilo já. Beleza, pessoal? Pessoal do Forex aí. É... Não sei se vai... Eu vou chegar a tempo. A gente não... Não sei se a gente consegue acompanhar. Se der, eu faço... Eu abro o Forex aqui. A gente acompanha junto também, pessoal do IAD Forex. Ó, pessoal. Desculpa aí o barulho e tudo. A situação aí. Tá? Mas estamos juntos. Deixa o like aí. Compartilha. Assista os outros vídeos. E... Vamos pra cima, pessoal. Uma excelente semana pra todo mundo. E um abraço. Até a próxima. Valeu.